Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós iremos falar sobre, aqui depois de dois meses, um pouco mais de dois meses do lançamento do jogo, como estão os troféus de Elden Ring, quantos troféus as pessoas ali pegaram de platina, ou também a gente vai falar sobre os troféus mais difíceis, né? Pra gente ver aqui, comparar mais ou menos quais troféus as pessoas pegaram menos dentro do jogo, qual garota tendo mais dificuldade. Eu confesso que eu me surpreendi um pouco. Eu imaginava que outros troféus aqui entrariam no local desse que é o mais raro do jogo. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, puxa um pouquinho isso aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Então, né? Eu peguei essa estatística aqui com base de usuários na PSN. Esses números, eles tendem a mudar um pouquinho pra mais, às vezes, dependendo de pro Xbox, às vezes muda um pouquinho pra mais, na Steam, mais ainda, mas na Steam é meio complicado, porque na Steam você pode usar a área do Timanha, só pegar os troféus mais fáceis. Eu não gosto de me basear muito por lá, a não ser quando eu não tenho muita opção mesmo, tá? Mas dá pra gente ter uma boa noção dos troféus, mas ali que a galera não conseguiu pegar, tá? Vamos falar aqui de alguns troféus que estão bem abaixo da média. Bem, eu falei aqui um tempo atrás, a média de platina do Elder Ring era de 8%, acho que era 8.1, se eu não me engano, tá? Já estamos em 9%, 9% dos jogadores platinaram o Elder Ring, pegaram todos os troféus, um número bem interessante. Ele fica bem perto de Sekiro, que tem 9.6% e acima de Bloodborne. Olha que Bloodborne, tirando o Sekiro dos jogos souls, pra mim, ele tem a platina mais tranquila. Você não precisa farmar algo absurdo, só tem os cálices que é um pouquinho chato, mas em geral você não precisa farmar nem fazer nada muito absurdo. Então, tem uma média de pessoas que estão completando o jogo muito boa, tá? E o Sekiro, por ser um jogo mais antigo, esse número vai provavelmente alcançar, ultrapassar Sekiro, tá? É uma média interessante aí, a gente falou isso no último vídeo das platinas, né? Agora vamos para os troféus mais... difíceis, entre aspas, que a galera pegou menos, sabe? Então, vamos começar aqui com os que são um tanto óbvios, que eram, que na minha, tipo, na minha concepção, esses troféus aqui, eles seriam os que teriam menos gente pegando, mas que por incrível que pareça, eles não são os mais raros de todos. Vai entender. Os troféus em questão são das armas, talismãs, lendários, etc. Você precisa pegar todos os talismãs lendários, todas as armas lendárias, todas as magias lendárias, tá? E todos os sumos lendários. E eu achava que esse aqui seria o troféu mais baixo de todos, pelo fato de que são, tipo, coletáveis, você tem que procurar pelo mapa, você tem que ver guias para pegar, principalmente os armamentos, as armas que tem arma que você pode perder, principalmente, né, a arminha lá, que você pode perder em ladle, por exemplo. Se você não pegar, você tem que recomeçar a sua jogatina e ir lá para o terceiro mapa pegar. E eu achava que esses números ficariam mais abaixo de todos. Sim, eles estão mais abaixo do que todos os outros, com exceção do mais raro, tá? Então, aqui, para efeito de comparação, estão bem parecidos, na verdade, né? Tipo, o troféu de pegar todos os sumos está em 15%, 15,5%, enquanto o resto está em 14,6%, 14,8% das magias e dos talismãs. E das armas que, pelo fato de você ter uma arma que você perde muito no jogo, apenas 13,8% pegaram as arminhas dentro do jogo, tá? E esses aqui são os troféus, assim, que eu achava que seriam mais baixos, porém, existem troféus mais baixos que eles ainda. E está relacionado aos finais do jogo. Eu comentei no outro vídeo do troféu que eu me espantei pelo fato de que o final que tem mais gente que pegou troféu, ou seja, o final que mais gente fez de primeira ou de segunda ali, foi o troféu Age of the Stars, que é o troféu fazendo a quest da Honey, que é um troféu bem complicadinho, complicadinho entre aspas, né? Você tem que fazer muitos passos. Enquanto o troféu do Elden Lorde só tem 16,6% das pessoas que pegaram, e que é o final mais simples do jogo. É bem complexo, bem engraçado. É como se o da Honey fosse um final opcional, de certa forma é. É um final que necessita passos a mais para você fazer. E o final do Elden Lorde não, é só você seguir retão no caminho que você pega no final. Isso é muito curioso pelo fato de que mais pessoas pegaram o Age of Stars. Mas o troféu mais raro de todos vai para o troféu Lorde of Friendly Flame, que é o troféu que apenas 12,6% das pessoas pegaram. E eu tenho uma boa teoria para esse troféu, tá? Uma teoria que eu acho que é essa que é a verdade. Acontece que os troféus de Elden Ring, você pode pegá-los todos em apenas uma jogatina tranquilamente. Você pode ali na alegria de viver. Mas você tem que fazer vários processos para isso. Tem um vídeo no canal que eu mostro, você ficar fazendo backup de save, voltando backups, para você pegar a platina de todos os finais em uma gameplay só. Porém, nem todo mundo faz isso. Muita gente não sabe, muita gente acha que não é tão legal fazer isso. Prefere pegar ele naturalmente, fazendo as três jogatinas, as três gameplays. E, eventualmente, o que eu vejo? Eu acho que a galera deixa esse final do Friendly Flame por último, em muitos casos. Então, o que acontece? A galera vai, faz o primeiro final, seja do Elden Lorde ou o final da Rany ali. E aí, vai para a segunda jogatina. Às vezes, na segunda jogatina, ela já meio que caduca. Falava, pô, preguiça e tal, e não zera de novo. Ou zera, mas na terceira, ela já acaba, tipo... Aí ela dá aquela regada, fala, porra, às vezes eu joguei duas vezes, jogão massivo e tal. A pessoa dá uma enjoada, fala, porra, não vou pegar esse terceiro final. E acaba abandonando a platina. Então, minha teoria é essa. Porque, tipo, o final do Friendly Flame, eu acho que ele é menos burocrático. Tudo bem que tem que descer aquele negócio chato pra caramba pra pegar ele. Mas, ele é muito menos burocrático que o final da Rany. Na minha opinião, o da Rany é mais difícil de pegar. Sabe? Mas, ele é o que menos tem. Então, eu acho que essa aqui é a teoria. Muita gente pega o final da Rany primeiro e deixa pra pegar... Ou pega o Elden Lord primeiro, né? Que é o mais fácil de pegar. E deixa pra pegar os dois outros finais depois. Só que eles acabam abandonando antes. Ou acabam abandonando na terceira jogatina. E simplesmente, esses troféus acabam ficando pra trás. Essa é a minha teoria, né? Que eles ficam pra trás, acima das armas raras. Que são os troféus que, a princípio, são mais coletáveis. E é isso. Eu acho que essa é a teoria. Tá? Porque só pra gente finalizar, vamos falar dos troféus de chefes. Pra vocês terem uma boa noção de como que tá a questão dos chefes opcionais do jogo. A Malenia, 28,7% dos jogadores pegaram o troféu contra ela. O que é muito curioso. Pelo fato de que a Malenia é conhecida ser o chefe mais difícil do jogo. Depois do pós-final. Tá? E 28% pegaram. Pois é. Enquanto 28% derrotaram a Malenia. Apenas 22,5% derrotaram o Placido Sax. Que é aquele dragão de duas cabeças. O que me deixou curioso. Eu não sei muito o porquê disso. Tá? Porque o Placido Sax, ele é um chefe opcional. Ele fica um pouquinho escondido ali. Talvez se você não olhar na internet onde ele fica. Você pode perder realmente ele. Assim. Não achar ele muito fácil. Né? Você crescer num pedaço de pedra ali. Pra chegar até ele. Só que... Eu não sei. Tipo... Ele não é tão difícil. Não acho ele tão complicado assim. Eu passei ele até tranquilo. Tá? Muito mais fácil que a Malenia. Isso ele é. Só que ele é o que menos a galera lutou contra. Eu confesso que eu fiquei meio curioso do porquê o Placido Sax tá esquecido aqui. Ele não é conhecido por ter bugs. Por exemplo. Eu não vi nenhum relato. Eu já vi relatos de bugs no troféu das armas raras. Por exemplo. Que... Se você não sabe disso. Inclusive. Guarda a arma dentro do seu baú. Né? Dentro do baú ali no local de graça. E pega de volta. Que geralmente o troféu aparece. Tá? Tem muita gente que reclamou disso. Mas em questão do Placido Sax. Eu não vi problemas disso. O que me deixou bem curioso. Tá? Deixa aqui nos comentários. O que que vocês... Por que que vocês acham que esse chefe... Ele ficou esquecido. Talvez a Malenia por ficar tão famosa pela dificuldade. A galera acabou indo mais atrás. Com mais fervor do que o Placido Sax. Não sei. Pode ser isso. Ou se o Placido Sax tem um caminho meio... O caminho do Placido Sax é um pouco longo pra você chegar até ele. Você não tem um local de graça muito perto. Mas também não é nada absurdo assim. Então acho que esse também não é motivo. Não sei. Deixa aqui nos comentários. Eu não sei porque o Placido Sax foi menos derrotado que a Malenia. Pela maioria dos jogadores. Enfim. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau.